Seja bem-vindão, Mestre MX! E mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria. No episódio de hoje, pessoal, eu acho que eu vou tentar aí derrotar... Cadê? Não é o... É aqui... Astrum Deus! Pois é, pessoal. Então já vai deixando o like aí, beleza? Enquanto a gente vai pegando os itens necessários pra batalha contra o Astrum Deus, que na verdade vai ser só o... Core, né? Que é esse daqui, Star Core. Vamos lá então, pessoal. Itens novos aí. Eu fiz o Daedalus Emblem, tá? Daedalus Emblem nada mais é do que a mistura aí. O Emblema do Vigia, um Core of Calamity e uma Pedra Celestial. Eu tive que ir em outro mundo pra pegar outra Pedra do Sol, tá? Pedra do Sol, pra quem não sabe, dropa em baú Steampunk que fica lá no subterrâneo do deserto, tá? E aí eu coloquei outro Emblema do Vigia, beleza? O resto dos itens a gente já tinha, tá? De armas novas eu fiz apenas a Aéreas, que é uma arma que rouba a vida, mas eu acho que eu nem vou utilizar ela na moral mesmo. E eu não sei se o Astrum Deus só invoca durante a noite, né? É, só durante a noite. Então a gente vai ter que derrotar ele. E pelo que eu me lembro da minha outra série de Terraria, a melhor forma de derrotar o Astrum Deus é lá no alto, tá? Então eu vou pegar aqui uma Poção de Gravidade. Ah, eu também fiz uma armadura nova, que é essa daqui, que é a armadura de River, tá? Que é a armadura do minério novo aí que aparece, acho que depois que você derrota a plantera, tá? Aparece o minério novo no mundo. Eu peguei ele e fiz a armadura porque o buff dos tiros dela é muito bom, tá? E eu também fiz munição de Clorophyte pra gente, tá? Eu tô com que montanha? Eu tô com a de Slime, então eu vou trocar aqui porque eu quero voar também. E vamos lá então, Time Changer pra noite e Star Core, bora lá então. Caramba, já começou como? Já começou como? Caramba, velho, é muito bicho. Não, botou errado. O problema é que utilizar isso aqui não vai dar muito bom, porque, cara, Snowman Cannon ainda é melhor. O problema é que a gente não pode voar, né, cara? Esse é um dos problemas bem graves aqui do modo Revengeance. O bom é que isso é que eu posso tirar a defesa deles, na verdade, né? E tirar a defesa é o melhor buff do jogo, né? Ou debuff, ou buff, ou debuff, eu não sei como é que... Porque tirar a defesa seria um buff, mas também seria um debuff, porque eu tô tirando a defesa dos inimigos. Mas é um buff pra mim e debuff pra eles. E caramba, eu vou morrer. Ahm... 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 Eu tô sem movimento de speed. Caramba, eles estão aqui? Tá bom, né? Ó, se vocês querem me facilitar a vida, eu tô agradecendo, sabe? Sabe, eu tô agradecendo. Se vocês quiserem continuar não indo embora depois que eu morrer, eu agradeço, assim, tipo, muito, sabe? Será que a Elis vai me roubar muito a vida? É... É um... É um regen, vai. É um pouquinho, ó. Um, 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 um. Eu lembro que eu tinha derrotado ele aqui. Vai, por favor, não vai embora, 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 não vai embora. Vai, 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 nasce, 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 nasce. Nasce, 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 nasce. Isso. Foi embora? Ah... Não, ele tá voltando. Volta, vem pra cá. Da outra série ele era regão e agora ele não. E agora não. E agora ele, tipo, ele vai vir pra sempre. Então é ótimo, porque aí a gente vai poder derrotar ele e fazer a armadura. Contra o Skeletron Prime lá eu não tinha considerado, mano. Mas... No desespero que eu tô aqui pra isso daqui, cara, eu tô considerando, velho. Na moral mesmo. Caramba, esses debuffs de armadura aí me ferram, né, velho. Beleza, a gente chega no principal. Eu não sei se isso daqui vai ser melhor. Que dano, mano. Eu preciso de mais velocidade de movimento. O problema é que isso eu conseguiria com uma asa. E sabe qual que é o problema? Você sabe qual que é o problema? É que no Revenge isso não tem asa. Só tem... Só dá pra conseguir asa depois do Moon Lord, né. Com a Seraph Tracers. Só depois do Moon Lord que a gente consegue asa. Então, cara... Vai ser muito chato. Caramba, velho. Ele dá muito dano. Eu não tenho velocidade de movimento suficiente, velho. Pra poder desviar dele. Eu só teria se eu tivesse com a minha montaria do... Do unicórnio. Cadê ele? Vai embora não. Vai embora não. Vai embora não. Vai embora não. Por favor. Vai embora não. Volta aqui. É isso. Volta aqui. Juro pra ti que eu te pago um donut. Mas não me mata também. Não! Por favor, não vai embora. Não vai embora, boss. Não vai embora. Fica aqui. Vai. Prometo que a gente vai ser amigo. Falta só oito mil de vida. Ah, ele foi embora. Na verdade, ele tá aqui, ó. Tá certo. Ué. Achei que ele tinha ido embora. Até parei de gravar aqui pra tentar começar esse vídeo de novo. E ele tava aí. Tá certo. Conseguimos então um Astral Buar. Que o baluarte de Astral. Conseguimos também isso daqui que aumenta e deixa a adrenalina 10 segundos mais rápido pra carregar. E isso daqui me dá imunidade ao inferno do God Slayer. Que é um debuff muito, filho da mãe. E agora a gente consegue fazer isso daqui, ó. Astral Arcanon. Na verdade, a gente precisa disso daqui. E esse Arcanon of the Void que dropa do Seasless Void. Que vai demorar um pouquinho até a gente chegar nele, tá? Mas caramba, velho. Batalha bizarra, né? Bom, pelo menos agora a gente consegue minerar um minério de Astral. Acredito eu. E o minério de Astral tá no bioma de Astral. Então vamos lá. Pera aí, só deixa eu... Não, vou usar a rena aqui. Aí. A rena é bem mais fácil. A gente só sobe aqui bastante e vem aqui, ó, ó, ó. Ó. Meu Deus, mano. Vamos lá de novo. Ó. Pá. Chegamos no bioma de Astral. Agora é só a gente procurar ali o... O meteoro de Astral. Espero que já dê pra minerar com essa picarita, velho. De verdade mesmo. Com a minha... Shure my Jigging Claws. Dá! Ah, meu Deus. Me dá esse minério de Astral aqui. Preciso. Na verdade, por que eu tô minerando assim? Não posso fazer isso. Não é mais fácil? Eu simplesmente venho aqui e fazer isso aqui, ó. Ativar o Vayne Mine e pegar tudo. É mais fácil, né? Então... Vou pegar tudo, cara. Quero nem saber. Me dá todo esse minério de Astral aqui. Eu quero tudo, 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 tudo. Deixar nada. Rapaz, um minério inteiro de Astral, velho. Eu quero ver o que dá pra fazer com essa delícia aqui. Armadura nova com certeza eu vou fazer. Com certeza absoluta. Caramba, eu tomei um pau tão grande, velho, desse boss do Astral. Literalmente, velho, né? Que luta filha da mãe, velho. Na moral mesmo. Mas depois eu vou farmar ele, então, de boa, né? Caramba, eu lembro que na outra série era tão mais fácil. Só pelo fato de eu ter mobilidade e asa, ele não conseguir me alcançar. Como ficou mais difícil o Revenge sem asa, hein? Porque o Revenge seria mais desviar, né? E como ele tirou tua asa, tu fica como? Sem asa. Então, né? Vamos lá ver o que dá pra fazer com esse minério. Dá pra fazer a barra do minério de Astral. E o minério de Astral dá pra fazer a armadura. Dá pra fazer asas de Astral. Só que eu acho que ela simplesmente não funciona, né? Porque a gente tá no Revenge. A gente consegue fazer Star Cannon X. A evolução do Star Cannon. Interessante. Astral Pique X. Astral Blaster. Eu vou fazer a evolução do Star Cannon, cara. Verdade. Ah, dá pra gente fazer também, ó. Pera aí. Isso aqui, ó. Miracle Fruit. Então, vamos lá. Fazer tudo, tá? Opa, pera aí. Vamos lá. Craftar tudo aqui. Astral. Ah, Astral Chank. Não, obrigado. Vamos lá. Fazer tudo aqui. Beleza. 32 ba... Todo esse meu minério deu... Ah, eu preciso de... Preciso de Stardust, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Star. Dá pra fazer? Star Cannon X. Ai, meu Deus. Cadê? Star. Cadê minha... Hã? Estrela. Sério que eu não tô com a minha munição de estrela ilimitada mais? Se eu ter que fazer de novo? Droga, mas deixa eu ver o dano disso aqui. Uau. Que dano. Medíocre. Meu. Snowman Cannon dá mais dano que isso. Snowman Cannon dá mais dano que isso. É. Depois eu vejo que dá pra fazer com isso aqui. Mas tudo bem. Vamos fazer então a Fruit. Cadê? Não. Qual que era? Esse aqui. Miracle Fruit. Tamo lá. Opa, peraí. Oh, não. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Aí. Ah, tá. Miracle. Não dá pra fazer? Por quê? Eu tenho tudo, não tenho? Stardust. Ai, vamos lá então. Cadê? É... Ah, Zerg. Opção de Zerg. Vou tomar aqui. Vou guardar as estrelas. Vamos lá de novo, né? Minerar. Star... Coisa. Vamos lá. Burden Breaker. Oh, caramba. Tipo, na hora que eu olhei ali, eu pensei que aqueles 500 tinha feito só aquilo de minério. Oh, que que? Isso aí que eu tenho que fazer mais bundos e voltar mais desse boss vagabundo até eu conseguir, velho. Não, não é possível. Mas não. Felizmente tudo deu certo. E é isso aí. Cadê, mano, o bioma aqui? Bioma de astral? Tá, deixa eu tirar aqui o Burden Breaker. Beleza. Vou descer aqui no bioma de astral, né? Eu quero simplesmente os bichos daqui, então. Cadê os bichos aqui? Cadê? Ah! Vamos lá. Derrotar vários monstros aqui, então. Pra gente conseguir mais esses negócios aqui. Stardust. Pelo menos eles dropam bastante, né? Então... É bem de boa, né? O que é que tinha mais monstros aqui? Opa! Aí, ó. Cada um dropa, tipo, muito Stardust. Então dá pra farmar bastante Stardust. Bem fácil até. Então é bem de boa. Como eu queria ter também um Halibut Cannon, né, cara? Mas... Não vem, cara. Halibut Cannon não vem, velho. Posso ficar lá mil horas e o negócio não dropa. Tô mais triste que um Sad Boy, cara, hoje. Mais triste que um Sad Boy inventando sua própria tristeza. Pois é, cara. Hoje tá triste. Olha só, pessoal. Dropei uma arma aqui, ó. Stellar Cannon. Ué. Dropei duas, na verdade. É boa essa arma? Ela é boa? Deixa eu ver. Dá bastante dano. Olha só. Os bichos daqui somem com ela. Tá, eu quero ver o dano real dela. Calma aí. Só que pra eu fazer isso daí eu vou precisar... Testar no dummy, né? Então deixa eu voltar a base. Só que eu acho que se 85 não vai dar pra fazer armadura ainda. Então quando eu terminar aqui de coletar tudo, eu vou, hein? Beleza, pessoal. Eu acho que esse 180 aqui já vai dar, tá? Eu quero testar o dano real dessa arma aqui. Porque, caramba, eu tô achando ela, tipo, muito forte. Então, vamos lá. Dropou mais uma. Olha só. Caramba, já tô com várias aqui. Ah, vamos lá então, né, pessoal? Cadê? Montar aqui base. Beleza. Agora vamos lá então fazer mais barras de astral, né? Vamos lá então. Astral. Fazer bastante dessa vez agora. E agora... 85. Será que dá pra fazer armadura? A armadura de astral, ela é uma só? Mudaram a armadura de astral? Ah, mudaram a armadura de astral. Antes já tinha uma pra cada, velho. Agora mudaram a... Era uma armadura amarelinha. Eu lembro que ela era muito boa. Que triste, cara. Agora eu tô bem triste, na real. Mas beleza. Pra eu não ficar tão triste assim... Deixa eu testar o dano disso aqui. Que dano bom, cara. Isso aqui tá um dano muito bom, velho. Eu vou manter isso aqui no meu inventário com certeza. Eu vou lá derrotar o golem, velho. Ou tentar pelo menos, né? Pra pelo menos aí a gente conseguir... Depois do golem, né? A gente poder aí ter... Como posso dizer? A gente poder ter eventos suficientes. Como por exemplo a Marcia Madness e coisa do tipo. Pra gente poder ter armas bem melhores. E poder enfrentar o Leviathan. Porque o Leviathan realmente tá bem difícil. Então, vamos lá. Caramba, essa armadura já tá ligada ainda? Essa armadura já... Nossa, eu peguei tudo. Menos essa. Ah, é legal. Ok. Cadê? Power Cell. Vamos lá. Tem mais uma ali que eu não peguei. Ok. Agora sim. Vamos lá então. Golem, né? Tem mais alguma que eu não peguei? Tem, ó. Tem por aqui. É, ó. Tem mais um. Caramba, as armas de... Ah, essa aqui não dava pra pegar. É verdade. Essa daqui não dava pra pegar. Isso que eu já tinha visto. Mas ela realmente não dava pra pegar. Agora dá. Beleza. Vamos lá então. Golem! Vamos lá então. Fazer todo aquele esquema. E agora... Vamos usar essa arma nova aqui. Caramba, velho. Olha como isso aqui dá dano. Não, não é pra ir pra cima do Golem, né? Pelo amor de Deus, né? Caraca, velho. Essa arma dá muito dano. Olha só. Dá mil por hit, cara. Olha a vida do Golem como tá sendo dizimada. Coitado do Golem, cara. Nossa, e com o debuff de defesa então... Nossa, a vida do Golem some. Caramba, zeria o universo com essa arma. Olha só. Meu Deus, cara. O Golem, ele literalmente foi feito de nada. Coitado, mano. Aí, consegui isso aqui. Casco de besouro. Isso aqui era... Tava sendo importante pra eu fazer uma nova arma, se eu não me engano. Não era? Não, era pra fazer Blue Color Fight Updegra. Ah, tá. Não era isso. Eu lembrava que eu tava precisando disso pra alguma coisa. Consegui a picaria da serrada. Nice. Consegui a pixel. Vamos lá então. Eu vou derrotar mais, cara. Vou derrotar mais um aqui. Caramba, essa arma é muito boa, velho. Olha, mano. Essa arma é muito boa, cara. Nossa, mano. Mas vou tentar com o Snowman Cannon pra ver. Ah, Snowman Cannon ainda consegue ser tão bom quanto, né, cara? Pelo amor de Deus. Olha só. Olha a minha arma amorzinho aí. Olha só. Olha a minha arma amorzinho aí. Olha só. Olha esse Snowman Cannon. Olha esse Snowman Cannon, meu amigo. Valeu, falou, golem. Olha a diferença, cara. O golem é muito fraco comparado, por exemplo, ao Leviathan. E o jogador tem coragem de falar que o Leviathan vem primeiro. O jogador tem coragem de falar que o Leviathan vem antes. Bom, com o golem derrotado... Até vou derrotar mais um ainda. Só pra gente não perder o costume. Com o golem derrotado, pessoal, a gente libera aí algumas coisas importantes. Como, por exemplo, o evento da... Do Moon Lord e tudo mais, né? Só que, cara... É... Ah, pera aí. Pra essa parte aqui, essa arma é bem melhor, né? Pra derrotar os braços. Porque ela dá dano em tudo ao mesmo tempo. Olha só. Aí, pra última parte, ela já não é tão boa. Aí, ó. Agora, pra essa parte aqui já é bem melhor aqui o... O Snowman Cannon mesmo. Caramba, eu vou morrer! Nossa, cara. O bom é que o meu templo da Jungle aqui, ele tá bem aberto, né? Vamos lá. Qual é essa aí? Beleza. Então, é... Com isso a gente desbloqueia algumas coisas, né? Como, por exemplo, o evento do Tempo da Jungle. A Martian Madness, que é basicamente o que eu quero mais. Ah, não vê o que eu quero? Eu quero a Stinger. Não é essas armas. Tá, dá pra fazer o quê com isso aqui? Pedra Brilhante. Delta Rune? Isso aqui faz o quê? 10 de defesa, adiciona 10 de melee, magic damage, critical chance, aumenta minha defesa por 10, aumenta minha reação de dano por 10. Todos meus ataques... Ah, um item pra melee e mágico. Isso aqui, Molecular Replicator. Não é difícil de fazer. Pode ser posicionado. Ah, restaura a minha vida toda vez que eu te... Não. Restaura a vida de um NPC próximo, se ele estiver colocado. Nhe. 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 Mas eu quero ver aqui o principal, né? Se o amigo ali já liberou pra eu te comprar o Anky Shield com os Progress Points, que eu quero fazer o Asgard's Veilor. Cadê? Ele tá aqui, não tá? Cadê o NPC que tava aqui? Os bichos lá mataram... Aonde que ele ficou, o Offer? Vou botar ele de volta aqui na casa dele. Só vem pra longe. Fazer isso aqui, ó. Liga. Desliga. Liga. Desliga. Beleza? Agora é só voltar pra cá de novo. Ele já vai tá aqui. Por favor, venda o negócio do Anky Shield. Vai. Defender's Pass, Castile Estial e Escudo do Paladino. Pack do Olho do Golem. Ele não vende, cara. Banana Arangue, Machado, Ponteiro dá um tapa. Tá, Olho do Golem eu quero. Cadê? Olho do Golem. Tá no meu inventário? Vou vender isso aqui. Tá aqui o Olho do Golem. Mas ele não vende do Anky Shield, velho. Escudo, Castile Estial e Escudo do Paladino. Casco de Tartaruga Congelada. Eu vou ter que farmar o Anky Shield. Ah, eu vou ter que farmar o Anky Shield, pessoal. Tô triste. Não tô feliz. Tô triste e não tô feliz. Não tô nem um pouco feliz, cara. Não tô nem um pouco feliz. Mas, pelo menos, a gente conseguiu o Olho do Golem. Dá pra gente fazer aqui a nossa luneta do atirador, né? Somente só do emblema do Golem. Ah, tá. Beleza. É fácil de fazer. Então, vou fazer a luneta do atirador aqui. Que é um item aí que já tava fazendo muita falta no meu set aqui. Então, vamos lá. Luneta atirador. Por que não dá pra fazer? Já tenho todos os meus itens. Não tenho. Ah, não. Não, pera. Eu preciso do emblema. Tá. Primeiro eu preciso do emblema. Beleza. E agora sim eu posso fazer a luneta de atirador. Amém. Agora eu tô com o item muito bom, cara. Esse item aqui é muito, mas muito bom. Eu até ia dar o Renforge aqui. O bom que eu coloquei o Goblin bem aqui pertinho agora pra dar o Renforge nas coisas bem rápido. Mas, cara. Não, caramba. Eu odeio quando eu tocar o Rod of Discord na mão e venho pro Goblin. Vem cá, a luneta aqui. Dano. Defesa. Velocidade de movimento. Mana. Dano. Defesa. Crítico. Dano. Não. Velocidade de movimento, não. Velocidade de movimento, não. Movimento, não. Movimento, não. Defesa. Defesa. Cadê? Danos. Aqui, defesa. Beleza. Vou colocar isso aqui no lugar do quê? Por isso que todos os itens aqui são importantes, cara. Precisava de mais espaço pra item, na verdade. Talvez o emblema. Aumenta de danos pra ataque à distância. Aumenta de range de damage. Isso aqui aumenta dano também. Isso aqui aumenta dano, não lembro. 150. 100. 150. Isso aqui não aumenta dano. Ele aumenta defesa, se não me engano. Vou colocar... Cadê a luneta do atirador no lugar daquilo ali? Até vou ficar com 158 de dano, mas meu crítico vai lá pra cima. E agora também eu consigo mirar. Agora eu não tenho mais o meu problema de ter um monitor tão pequeno, porque eu posso simplesmente mirar com a luneta do atirador. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like, que é muito importante. Compartilhar o vídeo já daria bastante. E nos vemos no próximo vídeo, beleza, pessoal? Um abraço a todos e é isso aí. Valeu! Falou! Falou!